De volta ao programa Mulher.com, ao vivo pra todo o Brasil. Daqui a pouquinho tem sorteio de prêmios, mas daqui a pouquinho agora tem mais uma dica de arte e artesanato. Se você sintonizou agora, amiga, propague essa boa notícia diariamente pra você. Duas dicas de arte e artesanato, uma no começo e meio do programa e a outra no fizinho pra gente fechar com sábio de ouro. E eu tenho agora a alegria de receber uma artesanata que tá estreando no Mulher.com. Ela participou hoje pela primeira vez e só pra você já ficar aí com água na boca, pra você se inspirar. Olha cada pintura, cada trabalho lindo. Em tela e em tecido aqui, diversos panos de prato. Lindo demais. Frutas, paisagens. Fátima Espanholeto da Cunha. Participou hoje do Cantinho da Artesanato. Olha que lindas essas flores. Bem bacana. Bichinhos, tem pra todos os gostos. E eu tenho certeza que você de casa vai adorar e quer aprender, né? Vamos fazer mais um passo a passo? Então, Fátima já está aqui e participa com a gente. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. Fica à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço. Prazer em recebê-la, que essa participação te traga muita coisa boa. Muito obrigada. E eu te abro aí muitas potas. Muito obrigada. E traga inspiração pra você voltar e ensinar mais coisas com a gente. Com certeza, tô torcendo. Fátima, o que você reservou hoje pra gente? Olha, eu trouxe o motivo de maçã, um risco que eu bolei, né? De que esse de maçã eu tenho ali um pronto já e o pessoal gosta. Ah, que ele tá bem no centro da mesa. Isso, isso mesmo. Tá bem no centro, Bianca. Ele chama atenção, né? Então, eu escolhi ele porque eu acho ele especial. Então, eu escolhi ele pra trazer no programa hoje. Então, vamos lá. Você de casa, de olho na sua televisão, tem dica da Fátima hoje. Olha, eu uso aqui um pedaço de Duratex e eu passo a cola permanente nele. Tá até duro de tirar. Ah, legal. Que daí o tecido não fica dançando, né? Transferi aqui com o auxílio de um carbono aqui pro tecido. Vamos começar então? Você é de onde, Fátima? Eu sou de Jundiaí. Jundiaí? Isso. Beijo pra todo mundo de Jundiaí. Eu tenho uma aluna que assiste você todos os dias. O nome dela é Ivani. Ivani, beijo, obrigada pela audiência fiel. Ela cobrou, aí você vai lá, dá um beijo. Obrigada pelo carinho, Ivani. Vou começar fazendo o chão, tá? Certo. Vou começar aqui com um pouquinho do azul bebê. Bastante tinta, viu, gente? Não tenha dó. Porque se eu colocar pouca tinta, ó, vai pegar só na superfície do pano. Se eu der umas duas lavadas, essa tinta vai sair. Aí não fica bom, né? Capricha na quantidade, né, Fátima? E aqui, olha, tem o risco aqui. Então, a gente tem que manter esse risco da maçã, ó. Deixar ele bem certinho pra não perder o risco. Vamos por aqui, só um pouquinho. Vou dar uma escurecidinha, um pouquinho de azul. Aqui eu tenho o clareador. Ele é bom pra quando a gente vai terminar o risco, aqui, né, a pintura, pra não ficar muito escuro. Então, ele dá essa suavizada na tinta. Se eu quiser, eu posso pôr um pouquinho do branco. Esse chãozinho aqui, a gente determina que cor você quer. Nossa, pra não deixar a maçã voando, né, Fátima? Isso. Aqui, vamos fazer a sombra da maçã. Então, a gente usa um tom um pouquinho mais escuro. Esse daqui é o azul petróleo que eu tô usando. Você usou o azul, azul bebê e o azul petróleo. Isso. Branco e o clareador. Branco e o clareador. A gente dá essa escurecidinha aqui. Se quiser, pode puxar um pouquinho mais pra baixo. Deixa eu puxar isso aqui. Só um pouquinho aqui, pra mim, dar uma lavadinha no meu pincel. Que agora eu vou fazer um pouquinho do sombreado. O sombreado também, vou usar um pouquinho do azul bebê aqui. Eu coloco a tinta, olha, e eu faço um movimento circular. Ele termina bem clarinho, né? Posso estar também usando o auxílio do clareador. Vamos fazer uma folha. Deixa eu ver aqui. Em seguida, a maçã. Uma folha e depois um pedacinho da hortência. Na folha, eu vou usar aqui de fundo o verde maçã, o verde oliva, deixa eu ver se não, esse aqui. O verde oliva e um pouquinho do marfim. Esse fundo pode ser verde maçã, pode ser siena natural, que é um tom que daí a folha vai ficar como se fosse envelhecida. Se eu usar um siena natural, um marrom de fundo aqui, ela vai dar, assim, uma impressão de estar secando. Bastante tinta, viu, gente? Não tenho dó de usar tinta, não. Fiz o fundo. Agora eu pego o verde oliva, ponho e puxo. Um pouquinho. E puxo. Se você notar, olha, eu começo lá de baixo e vou subindo. Agora eu vou fazer o biquinho. Esse verde que eu usei de fundo aqui, o verde maçã, é um verde bem bonito, né? Ele dá uma... Agora com esse outro que você... Esse outro qual que é mesmo? Verde oliva. Verde oliva, verde maçã e verde oliva. Agora, tudo que eu fiz desse lado, olha, eu faço daquele lado lá, com o marfim. Olha, eu ponho e puxo. Aí você olha, observa, se tiver faltando tinta em algum lugar, você vem e coloca um pouquinho. Agora eu vou demarcar o meinho aqui, olha, eu coloco. Dou uma puxadinha. Eu vou puxar o escuro para o lado da folha que ficou clara, porque a folha ficou com o lado escuro e o lado claro, certo? Então eu puxei o verde, olha, para o lado claro da folha. E vou pegar um pouquinho do marfim, olha. E eu vou puxar para o lado escuro da folha. Aí já fica o meinho demarcado. Olha, esse sombreado aqui eu posso estar usando, fazendo no... Ou só nos cantinhos. Depende da pessoa, né? Depende do gosto. Isso. O gosto do freguês, né? O gosto do freguês. É isso. Vou fazer um pouquinho da hortência aqui. Legal. Eu vou usar... Eu já estou brincando. Eu vi ali, gente, um círculo. Eu não vi uma hortência, não. Ela vai ficar uma hortência muito boa. Eu vou usar também, olha. A hortência, ela é cheia de florezinhas, né? Na hora de riscar, de transferir o risco, não há necessidade de fazer todas as florezinhas. Você fez aqui só o contorno, né? Isso, só o contorninho. Legal. E agora eu vou encher, olha, de... Eu coloco aqui azul cobalto. Também é um azul lindo, né? Esse daqui, olha. Lindo. Gosto muito dele também. O outro a gente... Para você que gosta de fazer com as minhas cores, no nosso chão, foi o azul azul. O azul bebê e o azul... Azul caribe. Azul caribe. Azul caribe. Agora é o azul cobalto. E já escureci aqui um pouquinho, olha, com o azul marinho. Dá uma mistura legal. Lá em cima, é onde a flor pega mais luz. Então eu vou vir com esse azul aqui, olha. Caribe. Ela vai formar um degradê. Vai circulando, olha, para tirar as emendas da tinta. Você já pinta há muito tempo, Fátima? Já há um bom tempo. Na verdade, eu comecei a pintar, acho que eu tinha 16 anos. Já faz tempo, viu? Olha, preenchi, né, esse fundo. Agora eu vou puxar aqui o azul bebê. Vou começar a fazer umas florezinhas. E vou pôr um pouquinho de luz nela, olha. Agora é o segredo, olha. Agora que aparecem. Não precisa fazer o contorninho. Você pode sair com algumas para fora, olha. Você pode contar também. Tem gente que se perde, né? Então vamos lá. Um, dois, três. Essa ficou por baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. A hortência é uma flor que tem quatro pétalas. Tem algumas que tem cinco pétalas. Eu já contei. Então, tanto faz. Se você fizer com quatro, ou com cinco. Se eu coloco a pétalas, não tem problema. Porque tem com cinco também. Vai estar certo, é. Porque tem. Faz bem próximo uma da outra. Pondo luz. Se você viu que a luz que você colocou não é o suficiente, você coloca mais um pouquinho. Aí, conforme você vai entrando nessa faixa mais escura, aí a gente vai escurecendo também um pouquinho mais as flores, ó. Pega um outro tom de azul. Pega um azul caribe, ó. Tati, mas tem o pessoal mandando perguntinhas por e-mail, MSN, comentando do seu pincel ali. Nossa equipe está pegando bem os detalhes, as imagens. Você corta a pontinha? Corto. Você corta e corta. O pessoal identificou. Corta a pontinha. Corta a pontinha. Ele vem muito... Do jeito que ele vem da fábrica, esse tipo não dá pra usar. Tem os cortados também, né? Legal. Da famosa aparada. Isso. Deixa eu fazer aqui um... Agora vê que você pode estar com o pincel bem fininho. É, é. Isso é bem fininho. Vamos fazer aqui uns galinhos, ó. Ó, vou pôr um pouquinho de marfim. Eu tenho se ela tem, né? Esses galinhos. Eu trouxe um... Tem um pronto igual esse. Deve estar na mesa, minha moça. É o mesmo risco que esse daqui. Fátima, continua. Serginho, vem aqui do ladinho, ó. Só pra gente mostrar novamente em detalhe o pessoal. Vamos secadinho. Pontinha do pincel, ó. Foi a parada, viu, minha amiga? Você que mandou e-mail e tá perguntando aí pra me ensina lá. Prontinho. Vamos fazer o... Agora eu tô vendo a hortência. É. Fazer um miolinho. A gente finaliza o miolinho, daqui a pouco... Porque quando a gente vem na televisão, não é normal pra gente, né? Então a gente treme um pouco. Então ficou uma hortência meio tremidinha. Vai pondo o pinguinho. Vai pondo o miolinho, vai fazendo o miolinho. E tá simples, né, Fátima? Eu vou aproveitar essa pausa... Sim. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, gente, mas daqui a pouco a gente volta pra fazer a maçã. Já temos o chão, as folhinhas e as hortências. A maçã, gran finale, é no próximo bloco. E tem mais dicas de saúde no próximo bloco também. E sorteio de presente. Até já. Tem mais dica boa agora. Por isso eu gosto desse programa, viu, gente? É tudo de bom, só tem coisa boa. Pra gente cuidar da saúde, pra gente cuidar aí dos nossos filhos, cuidar da nossa alimentação, dicas de culinária e muita arte, artesanato, muita cor. Estreando hoje no programa Mulher.com, a Fátima, direto de Jundiaí, né, Fátima? Para o Brasil inteiro, mais uma vez, um prazer recebê-la. Espero que você possa voltar a outras oportunidades e que essa participação te traga muita coisa boa, viu? Obrigada, eu agradeço. Bons frutos. Obrigada. Falando em frutos, agora tem a aula da maçã. A aula da maçã. Como é que a gente deixa essa maçã bonita, suculenta? Olha, vamos começar aqui com um fundo amarelo ocre, ou ocre ouro, né? Bastante tinta. Sempre insisto nisso. Nada de miserê. Isso. Capricha aí. Sempre insisto nas tintas. É muito importante, na hora depois de misturar uma cor na outra, fica bem mais fácil. Gostaria de mandar um beijo para todas as minhas alunas. Tenho bastante alunas assistindo. Minha mãe e minha irmã estão me assistindo. Beijo para elas. Nome da mamãe? Minha mãe se chama Marfisa. Marfisa! E sempre assiste o seu programa. Beijo, obrigada pela audiência fiel, viu, dona Marfisa? Sempre. Fico com as alunas acompanhando a mamãe também. Isso mesmo. O pessoal já está me avisando, o pessoal está perguntando para a gente repetir as cores, que eles querem usar as mesmas cores. Daqui a pouquinho a gente vai, só vou finalizar a maçã, a gente repete tudo, tá bom? O pessoal perguntou os tons de verde, a gente repete tudo. Tá bem. O pessoal fica com o caderninho, né? Anotando para fazer. Olha, coloquei o ocre ouro. Ocre ouro. Ocre ouro. Agora eu, nesse... Eu digo que aqui é o sorriso da fruta. Eu vou colocar o amarelo bebê. Quando eu venho com ele, e já puxo para cima. Agora eu vou começar a usar o tom vermelho. É vermelho e tomate. Venho na lateralzinha. Aqui eu ponho pouca tinta no pincel, olha. Aí é como a folha. Ó, ponho e puxo. Ponho lá e puxo para cá. Um pouquinho nessa lateral também. A puxada que você comentou é de fora para dentro, né? É, eu vou voltar lá ainda. Aqui eu só estou dando uma avermelhadinha na fruta. Olha, eu vou fazer desse lado, Tati, olha. Ó, põe e puxa, como se ela fosse entrar lá dentro do sorrisinho da maçã, olha. Ó, pouca tinta agora. Se eu ver que eu pego muito, eu tiro o excesso no paninho. Ó, põe e puxa. Agora eu vou começar a usar o púrpura. Ele é um pouco mais escuro. Ó, também, é o mesmo. E aí, eu vou começar a usar o púrpura. Agora o uvinho. Ó, tira o excesso se pegar muito. E aí, eu vou começar a usar o púrpura. E aí, eu vou passar o púrpura. E aí, eu vou fazer isso. Também. Bem, ou lá para dentro, lá do sorrisinho. Puxa. Aí, conforme a necessidade, você pode fazer uma maçã mais madura, usar mais vermelho. Ou uma maçã nem tão madura, né? Deixar ela mais amareladinha. Agora eu vou pegar um pincel. Ele tá bem mais fininho. Ele tá bem gasto. É um pincel velho. Também foi aparado, sim. Mas de tanto a gente usar, ele vai ficando assim, velhinho, olha. Aí eu pego o púrpura. Ó, e vou fazendo aqueles riscos da maçã. Coisa que com o pincel que eu estava anteriormente, eu não consigo. Aqui onde ela tá mais madurinha, eu posso vir com o uvinho, ó. Aqui de baixo pra cima. Ó. A maçã, ela tem os risquinhos, né? Assim. Feita a nossa maçã. Não, ela não tá... O tempo passa rápido, passa voando, gente. Eu queria ficar aqui até 7 horas da noite. Fácil, fácil, né, Fátima? Se você observar aqui... Eu queria que você ensinasse o cabinho. O cabinho. A gente tem ali um minutinho. Olha, ela não acabou ainda, tem cor, olha. A sombra. Não, vamos tentar fazer... Eu tenho um minuto. Elaborar mais. Você quer que eu faça o cabinho? Vamos tentar? A gente tem um minuto. Porque daí aqui, gente, é a questão da luminosidade, ó, o branquinho. Sim, é. Agora esse... Trabalha mais, né, os risquinhos. Vem aqui, dá uma pincelada aqui, faz o brilho. Bem, olha, eu fiquei mais na dúvida. Vamos fazer o cabinho, então. Olha, eu vou usar verde oliva. Vou preencher ele com verde oliva. A gente pode fazer o cabinho da maçã? Não, Fátima? Pode, pode sim. Eu tenho que esperar secar. Não, vamos fazer já, então. Sépia. Por sépia. Anote aí. Você prefere o cabinho ou os pistilinhos ali? É o cabinho, né? Cabinho. Acho que o pessoal vai ter mais dificuldade. Então, olha, vem o cabinho. Aqui eu faço um ovinho, olha. Vamos dizer assim, eu gosto de... Aqui na maçã eu falo que é o sorriso, aqui é um ovinho. Assim a Luna vai gravando. Depois consegue fazer em casa, né? Depois consegue fazer em casa, ela lembra. E aqui é o ovinho. Olha, aqui eu coloco uma luz, né? E dou uma puxadinha. Aqui também eu dou uma puxadinha com um pouquinho de luz. Com um pouco mais de tempo, ele vai ficar um pouco mais caprichado. Mas ficou lindão, Fátima. Eu quero muito agradecer a sua presença, eu estou muito feliz de você estar aqui. E a gente espera mesmo, de coração, que essa participação te abra as portas, que você possa voltar ao programa com outras dicas. Obrigada, Tati. E só te traga coisa boa. Muito obrigada. Fechadinho, mostra para o pessoal de casa mais uma vez, só ele prontinho. Todas as maçãs, as flores, né? A hortência, as folhinhas. Então o pessoal pode depois acessar o vídeo do mulher.com, rever essa aula, esse passo a passo e pintar essas lindas, suculentas maçãs. Obrigada, Fátima, é verdade, viu? De coração. Eu que agradeço. E beijo para as alunas, para a mamãe, para a irmã. Isso, beijo para todo mundo que está vindo, gente. Até a próxima oportunidade, viu? Boa viagem de volta. Obrigada. Gente, agora...